Diz quem é você Insiste em ficar me chamando Eu gosto do teu jeito Eu acho perfeito Quem dera teu beijo Quisera eu ser teu desejo Vai deixar acontecer Eu tô de peito aberto O que tiver de ser será Só quer estar por perto Eu gosto do teu jeito Eu acho perfeito Quem dera teu beijo Quisera eu ser teu desejo Vai deixar acontecer Eu tô de peito aberto O que tiver De ser será Só quer estar por perto Só quer estar por perto Eu tô de peito aberto Obrigado.